E falando ainda de trânsito, o DETRAN este ano continua com os cursos para os candidatos que estão tirando a permissão para dirigir. O órgão registrou mais de 50% de reprovação no exame da CNH e o motivo principal é o nervosismo dos candidatos na hora da prova. Mais de 8 mil pessoas reprovaram no exame prático no ano passado. O DETRAN desenvolveu galera passeio, que são palestras para esses candidatos, para que ele tenta controlar o nervosismo, aprenda como é a avaliação no DETRAN e ele tenha mais um contato direto com o DETRAN. Muitas vezes o aluno faz uma, duas, três vezes e ele acaba vindo no DETRAN cada vez mais receoso com o exame. Então o DETRAN tenta aproximar esses candidatos da instituição e demonstrar que o exame é da maneira que ele vai dirigir no dia a dia, da maneira que ele aprendeu junto com o CFC. A direção do DETRAN ainda está elaborando o novo calendário de 2016, mas já adianta que as palestras de ajuda ao controle da ansiedade e nervosismo vão acontecer nas segundas-feiras, no período da tarde, no estúdio do DETRAN em Foz. O curso é gratuito para toda a população que se interessar.